Meu nome é Marcelo Queiroz, eu tenho 39 anos, sou advogado e mestre de economia. Comecei minha trajetória no movimento estudantil. Já fui eleito vereador, deputado estadual e hoje eu sou deputado federal. Fui secretário de administração e meio ambiente da cidade, fui secretário de estado. Estou pronto para pedir o seu voto. Estou pronto para pedir o seu voto.